Bom, meus amigos, como vocês, Cristiano, para o canal Camarada Comissário. Quero pedir a todos que ainda não se inscreveram neste canal, que se inscrevam, ativem o sininho que vocês veem logo aí abaixo, que assim você receberá as notificações no nosso canal. Lembrando que o nosso canal não pertence a nenhum partido político, a nenhuma organização, é um canal independente, um canal que traz para você notícias, informações, geopolítica, dentre outros temas, além de, claro, videogames. Bom, estou fazendo este vídeo para denunciar uma situação, uma situação que é completamente absurda para o nosso país, que é uma entrevista organizada por Luciano Huck com Vladimir Zelensky, ou Vladimir Zelensky, se preferirem. Eu já me manifestei em diversas ocasiões no sentido de que eu não vejo nem um problema no Brasil, nos canais de TV que nós temos aqui no Brasil, quererem mostrar o lado ucraniano, até porque nós, da República Federativa do Brasil, temos uma posição neutra com relação a esse conflito. Todavia, o verdadeiro absurdo está no fato de que, certamente, podem anotar isso e podem ter certeza disso, tal qual como 2 mais 2 é igual a 4, que o mesmo Luciano Huck, que fez uma entrevista com Vladimir Zelensky, não fará a mesma entrevista com Vladimir, Vladimir Putin. E não fará, sabe por quê? Porque desde o início, o jornalismo da Globo tem mostrado a sua parcialidade nesse conflito. Desde o início, o jornalismo da Rede Globo tem agido basicamente como agência de relações públicas do regime de Kiev aqui no território do nosso país. É simplesmente um absurdo que, ao contrário de outros meios de mídia em outros países, países, mesmo da mídia britânica, por exemplo. A mídia britânica é que, como nós sabemos, tem diversos interesses contrários aos da Federação da Rússia. O Reino Unido é uma civilização, é um estado, para ser mais exato, rival da Rússia. É um país que adota a talassocracia como a sua doutrina de geopolítica, quer dizer, a talassocracia, o controle sobre os mares contra a Rússia, que tem como prioridade o controle sobre a Terra. Então, se você procurar a mídia britânica, você vai encontrar, por exemplo, diversos materiais, materiais produzidos por britânicos, por jornais britânicos, como o The Guardian e mesmo a BBC News, que mostram determinadas verdades bastante inconvenientes sobre quem hoje está lutando em Kiev, sobre qual é a ideologia de determinados grupos que defendem esse regime de Zelensky. Então, a partir do momento em que, aqui no Brasil, o Luciano Huck, que tem, digamos, temos algo em comum com o Volodymyr Zelensky e vocês sabem muito bem o que, vocês sabem muito bem o que esses dois têm em comum. A partir do momento em que ele convida apenas o líder do regime de Kiev, mas não convida Vladimir Putin, nós podemos perceber aí um tendenciosismo absurdo. Nós sabemos que o regime de Zelensky, hoje, está, inclusive, realizando perseguições religiosas, é um fato que o seu regime recentemente proibiu a atuação da Igreja Ortodoxa Ucraniana canônica. O que quer dizer canônica? Significa aquela Igreja Ortodoxa Ucraniana que é reconhecida pelas demais denominações históricas ortodoxas que têm milhares de anos, tendo como seu líder o patriarca Cirilo de Moscou e de toda a Rússia. Então, a partir do momento em que todos esses fatos são omitidos, em que determinadas verdades inconvenientes são omitidas do povo brasileiro, nós não temos aí entrevista, nós não temos sequer jornalismo. O que nós temos é propaganda e isso deveria ser condenado e exposto pelas autoridades em nosso país. não esperem de Luciano Huck e da Rede Globo jornalismo independente. Não esperem entrevistas com o presidente Vladimir Putin da Federação Russa. O que está sendo feito é palco sendo dado para Zelensky para que ele critique a posição do Brasil, para que ele critique a postura do Itamaraty, o que, aliás, é um sério problema. Hoje, os ucranianos pensam que podem mandar nos outros países. Eles pensam que podem nos dizer como nós devemos pensar, como nós devemos agir e até mesmo que posição nós devemos tomar. Isso é um problema muito sério, algo que deve ser denunciado. Por isso, eu, inclusive, recomendo a vocês que acompanhem a live do comandante Robson Farinazzi sobre o assunto, live essa que, inclusive, foi divulgada no meu canal de Telegram, Cristiano Ograd, e entendam que essa é uma das razões pelas quais hoje procura-se censurar o Telegram. Exatamente porque é uma plataforma que permite que nós, de forma independente, apresentemos os fatos sem rabo preso.